Música Brasileiro colo, é Com as pratas Olha, com tudo isso ai O povo vai me cobrar pelo prato Estamos endividados, olha Não tem condição de pagar isso nada Vamos presos, vamos declarar com todos os pratos Esclavo só Não tem mais O cauleano sempre faz O cauleano aqui não faz Eu não, cheguei no meu limite Até morrer Olha como funciona a coisa aqui Aqui o tchau Olha ai como é que funciona Toda prata ali Escobra pelo prata Né? Uma semana ai Coisa de japonês Tá boa essa semana agora? Eu ia fazer besteira O cara que viu não pode falar A porta ai não né O carro, a máquina Cadê a máquina? Aqui a pé Olha só a máquina Música Música Isso aqui ó, fez um presente, uma boa! Curtindo! Vai! Ó, está bom, faz um... Toca-la ao vermelho! Cê não? Cê não deu certo. Não vai, não vai, não vai, não vai! Cê não dá por mim, não vai! Notes para understand-lá. Cê não dá para quente, não vai! A CIDADE NO BRASIL